E aí galerinha do YouTube, só de boa com vocês. Como vocês viram na intro e né pessoal, eu vou falar o squad do Endzão nesse vídeo aqui com o Galaxy A20. Brincadeira pessoal, é só trollagem. Estou aqui com o Galaxy A20 para me fazer o teste do Free Fire nele, beleza? Vamos lá, vou nas configurações. Sobre o telefone, olha lá, o Galaxy A20, beleza? Não é o Galaxy A10, é o A20. Então pessoal, bora para o vídeo sem enrolação. Estou aqui no lobby, configurações. Ele citou no Ultra pessoal, tudo desativado, sombra, brilho. Estarei alterando só o FPS alto, o resto vai ficar normal. Beleza? Sensibilidade, deixa eu topar geral sem aqui. E é isso aí então. Bora para o vídeo. Let's go. Come on. Pronto pessoal, estamos aqui no lobby. Quero mandar um salve para o meu amigo Antonius pessoal, que cedeu o Galaxy A20 dele aí para me testar, beleza? Pessoal, você que é novo aqui no canal, se inscreva aí, dá aquela força para nós. Não se esqueçam de deixar o seu like aí, seus inscritos marotos. Deixa o seu like aí, dá aquela força para nós, beleza? E pessoal, no final do vídeo, eu volto para dar a minha opinião, o que eu achei, se vale a pena ou não, beleza? Bom vídeo para vocês. Fui. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 E até o próximo vídeo.